é uma gravação bem bagaceira agora hein tem bagunça vamos lá portal multiplayer hora da bagunça chegou ó ó vou pegar vocês hein ó cuidado com a Yara tá que ela disse que tinha gente aqui tia o cara Yara 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 tá aí de perto da Yara Sussi a menina venenosa a Yara já meteu a facada a certeza fala Jade vai me matar né Jade tu vai me matar né Jade sai Milo e se foi Yara ela tá procurando uma pessoa eita que a pessoa não sabe tocar um piano e oi Milo oi Scalio e matou né Ai meu Deus e eu quero viver sem eu quero viver sai Milo Ai meu Deus a Yara Yara ele tá no primeiro andar Yara vai lá pegar ele e se buscar eu te morrer quer dizer que a Milo o meu Deus do céu eu não sei porquê esse elevador não é consertado nunca mais Jakulus$1 a dor mas o dona não é Oi meu Deus E aí E aí E aí e me matar aqui embaixo né Jade e eu acho que uma é a Yara não ai meu Deus não vi eu não vi é tu não é Yara é tu não é Yara é tu não é Yara não rapaz o salário falou que eu sou convidado o filho você conhecia a música Duque para de fazer isso Duque o rap do Zorro também que eu vou selecionar próximo aqui já aí aí porque aquela botão um ó ó bota aí tá aí ela sabe que eu sou convidado porque eu acho que ela ouviu o barco da minha test aqui ó ó eu tô desconfiando aí é verdade gente tem esse truque eu esqueci eu vou ter errado parabéns para mim vou ter errado tomara que eu tenha votado certo meu errado próximo tá pronto fio tomara que tenha sido fuso eu vou ter nele errado eu vou ter errado errado não não precisa chegar perto de mim não 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 sai de mim por favor e deixa eu ser uma menina limpa pronto você vai me matar junto com quem tava ao milo ó eu tô achando que é o milo hein e ara também ai meu deus eu tenho nome para de me chamar de esqueleto é esqueleto né é vocês ficam fazendo bullying com a minha aparência vamos lá para o chip tá aqui o chip tá aqui cadê o chip o chip o chip tá te ouvindo oi kelly é tu né não eu tô parado aqui com o fio faz mal tempão essa música fazem tarefa oi kelly vamos lá vamos lá para o seu barato aqui oi meu deus pronto dono sei que não é você ó não é o dono não é o chip não é o fio sobrou milo e ara e duque e aí sobrou milo e ara e duque entre os três eu acho que é milo então eu acho que já fui no milo naquela hora que a música por perto é que sou eu tipo gente ó vocês mostrem o barulho dessas que de vocês para outra pessoa é vão saber que eu quero que ele tá chato e tem que ver quem patou volta a não tem sete e aí o outro é iara ou duque agora eu acho que a iara que ela falou que tinha ticket ficou tão feliz que tinha ticket eu acho que é ela e eu acho que ela quer matar o chip que ela tá é da vida com o chip o meu é verde né olha aqui ó meu quando eu ando meu rabo balança ai cadê a música que eu não tô ouvindo ah tá aqui a musiquinha tá aqui agora só falta o duque morrer se o duque morrer ou a iara morrer já sabe quem é eu não sei se o milo era um gente era eu fico escolhendo as músicas aqui eu fico com a aba aqui abaixada eu não vejo o que que passa na metade do da tela do celular então pra agora só falta o duque ou a iara eu tô esperando esse duque cara porque ele foi o único que botou em mim que eu não sei lá é eu tô esperando esse duque não te acusar saiu Ou é Phil ou é o Chip A dona tava agora comigo lá em cima Então é o dona Fingido, passou pelo Duque Então é o dona Não é que rolou o Double Kill? Ah não, o Miller era um Eu tava com você, cara Eu tava com vocês, cara Quem matou a Yara? Sobrou a Yara e o Duque A gente tava junto, quem matou eles dois? Eu e o Phil tá parado no mesmo lugar Até agora Então, eu só subi, eu fui no livro Então, pode me tirar Mas vocês Mas o Skelly tava mó íntimo da Yara Pode me tirar Pode me tirar Pode me tirar Pode tirar eu aqui, que eu sou covedado Vou até botar em mim aqui Ih, meu Deus De origem humilde, mas não O Subestine Cara, que doideira de jogo é esse? Ah, não Não tem como O que aconteceu no jogo? Olá Tá lá, vamos ver qual dos dois vai me matar Vem, me mata Me mata, Phil Nós vamos chamar a reunião pra tirar você Não, me mata Não Vai, me mata, Phil Não Phil, eu sei que é você Phil Não, eu quero morrer Você não me contou Você não me contou Não, eu quero morrer Ah, você não vale Chegada pela janela Chegada pela 4 Chip, você é um fingido, Chip Só mesmo Só mesmo Chip, não dá pra confiar no coelho Não Vocês é burro Eu simplesmente me matei e voltei pro meu lugar Tomei aí E o Phil te... Eu passei um pano Passou pano, não Não passou pano, não, minha filha Tu fez a limpeza geral Eu falava pro Phil Eu falava assim Phil, fica quietinho aí que eu vou matar alguém e já volta Eu fui ficar quietinho Eu matava e voltava Eu passei pelo bonito Você tirou meu parceiro Eu matei uns par de negros no primeiro andar Passou por mim e era morte Matei Yara, matei Duke Matei Nix O Nix demorou mó tempão pra vocês acharem Tadinho do pessoal Eu não sei pra onde que essa porra de Nix se enfiou Que demorou tanto pra deixar ele Cara Se o Phil for assassino, eu vou passar pano pra ele Chip Se o Phil for assassino, eu vou passar pano também Por causa que eu tô com dó do Skelly Chip Você bugou a minha mente agora, cara Agora eu tô Bugou a minha mente Não contava com minha astúcia O nome do negócio é Suspeito Improvável Se o Phil for assassino Eu vou ajudar ele e o parceiro Se for eu Eu vou te matar de primeira Eu vou me vingar A vingança não quer plena Matar homem é envenenado Não mata ele de primeiro não Vai deixando ele pro último Aí você me mata pro último Pra já finalizar o jogo Entendeu? A gente já começou com o Duke Silenciando o Dona, gente? Ô Duke, nem começou o jogo ainda, meu filho Eu vou te pedir Obrigado.